Olá, sejam muito bem-vindos à nossa sala de estudos. Meu nome é José Edir Bergança e sou inspetor de manutenção de aeronave, pesquisador de pane e também instrutor. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a filosofia de operação do sistema FEIDEC. Obviamente que não vamos definir aqui nem explicar cada subsistema, pois isso é desnecessário, uma vez que a filosofia de operação é idêntica para todos os subsistemas e até de um motor para o outro. Eu espero que vocês gostem do vídeo e no final não esqueçam de dar o seu like. Muito obrigado e vamos à nossa aula de hoje. Vamos então dar início à nossa aula de hoje fazendo uma apresentação do sistema FEIDEC, a nossa filosofia FEIDEC. Bom, vamos iniciar definindo o que é FEIDEC. FEIDEC significa Full Authority Digital Engine Control, ou seja, um controle do motor completo e eletrônico digitalizado. A função do nosso sistema FEIDEC é otimizar o controle do motor. Em outras palavras, conseguir um melhor monitoramento das funções do motor, diminuindo assim o consumo. Obviamente que um sistema eletrônico tem muito mais capacidade de fazer isso do que um sistema mecânico. Mas não vamos entrar aqui no porquê, nas causas, como é que isso acontece. Vou fazer uma apresentação dos componentes que estão envolvidos nessa operação. Inicialmente temos uma caixa de controle, conhecida como EEC ou ECU, de acordo com o fabricante, podendo assim adquirir até outras nomenclaturas. Mas a nossa caixa de controle é uma caixa eletrônica, onde reúne diversos circuitos que serão utilizados nesse controle do motor, nesse monitoramento do motor. Vale aqui destacar duas funções principais, que são necessárias para um entendimento da operação do sistema. Essas duas funções são a programação ou schedule. O que são isso? Isso são circuitos destinados a fazer monitoramento de determinadas funções. Obviamente que esse aqui é um esquema simplificado, onde mostra apenas um programa, mas existem vários programas. De acordo com a necessidade, de acordo com a unidade que se deseja controlar, você terá um circuito de programação para fazer isso. A outra função é a de cálculo. Nada mais é a função de cálculo do que um somatório de sinais. Aqui vão chegar pelo menos dois sinais, sendo esses sinais um de demanda, gerado pelo programa, e o outro de condição real do sistema no momento, que pode ser condição de uma válvula, de um atuador. Então, esses dois sinais, eles chegam a esse ponto de soma, e se houver uma diferença entre eles, é gerado um comando. Veremos isso em mais detalhes. A outra unidade, que também tem um peso forte no sistema, embora todas elas sejam necessárias e tenham o seu valor, é a nossa unidade de combustível. A unidade que trabalha com combustível, que é o nosso HMU. E por que eu não chamo ele de controle de combustível, unidade de controle de combustível? Porque, na verdade, no sistema FEIDEC, a unidade de combustível, ou HMU, Hidromecanical Unit, ela não tem a função de controle. Ela é apenas uma servo. E o que um servo faz? Ele obedece comandos recebidos. Então, o nosso HMU, ou unidade de combustível, ela, no sistema FEIDEC, tem apenas a função de servo, de obedecer os comandos recebidos. E como é que isso é feito? Isso é feito através de válvulas, de eletroideólicos servo-válvulas. Válvulas servo. Assim como a função do HMU, essas válvulas aqui é que dão essa condição de servo. Elas é que recebem o sinal de comando. E são válvulas que estão instaladas no HMU, no interior do HMU. Cada uma dessas válvulas tem uma função específica, atuar, comandar, uma unidade em si. Temos também, como funções primordiais, os nossos sensores de controle. Todos os sensores de controle do motor, praticamente enviam sinais para a nossa EEC. E é através desses sensores e sinais recebidos pela EEC, que ela vai fazer a programação. Na ponta dessa linha estão os atuadores, que são atuadores propriamente dito, ou válvulas, e cada um desses componentes tem um sensor de posição. Então, aqui, fizemos uma apresentação rápida dos componentes que compõem o nosso sistema FEIDEC. sensores e sinais do motor, uma unidade cérebro EEC, uma unidade eletrônica, uma unidade de combustível, HMU, com suas respectivas eletroideólicas, serrovalmes, ideólicas, por quê? Porque trabalham com fluido, com combustível. E os nossos atuadores. Qual a diferença básica desse sistema para os sistemas anteriores? Algumas diferenças são apresentadas aqui. Uma delas é o fato desse sistema trabalhar totalmente com sinais elétricos. Aqui já não se trabalha mais com sinais mecânicos para controle. Os sinais pneumáticos que aqui aparecem, eles chegam até a nossa ECU e nela são transformados em sinais elétricos. Sinais mecânicos praticamente não temos aqui. O único sinal que teríamos mecânico seria o de posição de manete, de comando de manete, mas também o convertido em sinal elétrico para a nossa ECU. Um outro detalhe é que, como já foi dito, a nossa unidade de combustível não mais controla, ela apenas obedece. Então, essas praticamente são as diferenças que existem desse sistema para os sistemas anteriores. A dosagem de combustível também é feita através do sistema FEIDEC atuando em um eletroideólico servovalvo no nosso HMU. Então, o nosso HMU, ele não mais irá fazer o controle. O controle é feito pela nossa caixa de controle, que é uma caixa dupla com dois canais. Falhando um desses canais, o canal seguinte assume. Mas vamos ver, então, como é que funciona a nossa filosofia FEIDEC. Como já foi dito, todos os sensores e sinais do motor são enviados para a nossa EEC ou ECU. Chegando lá, um circuito de programação irá avaliar esses sinais e verificar quais são as necessidades do motor para aquele momento ou para um determinado sistema. Exemplo. Mudando-se a temperatura externa, é necessário fazer correções em RPM e posicionamento de componentes do motor. E isso é feito pela nossa caixa, pelo nosso programa. Então, um sinal é gerado, um sinal de demanda é gerado para o nosso ponto de soma, o nosso calculator. Nesse ponto de soma, é avaliado o que a caixa está requerendo e como esse sistema está no momento. Uma diferença entre esses sinais gera um sinal de comando que vai atuar em uma respectiva eletroideólica que serve o valve do nosso HMU. O nosso HMU, por sua vez, uma vez que essas válvulas aqui são reposicionadas, libera uma pressão de combustível, uma força, músculo de combustível para o respectivo atuador. Esse atuador irá se posicionar de acordo com o sinal gerado, fazendo com que um novo sinal de posição surja. Esse sinal de posição é conhecido como feedback. É o retorno daquilo que foi comandado para a ECU, especificamente para o nosso ponto de soma. E esse sinal virá anulando o sinal de demanda. Uma vez que esse sinal aqui anula o sinal de demanda, o comando cessa. A válvula para na posição do momento e o nosso HMU para de enviar essa pressão de combustível, esse fluxo de combustível para o atuador, fazendo com que o atuador adquira uma nova posição fixa nesse momento. E assim se completou o circuito. Até que um novo comando venha a surgir por variações de sinais ou por solicitação da cabine, o sistema ficará em equilíbrio. Então, dessa forma é que funciona o nosso circuito, a nossa filosofia Feidec, fazendo um controle do motor total. Isso é interessante conhecer porque essa filosofia é aplicada em qualquer sistema Feidec. A filosofia é essa, é composta dessas unidades. Podem até se variar alguns componentes, surgindo novas unidades com funções específicas, mas, em suma, a filosofia de operação é essa. E essa filosofia pode nos ajudar muito durante uma pesquisa nas aeronaves. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e apresentem os seus comentários, as suas perguntas, podem fazer suas perguntas à vontade e estarei sempre disposto a respondê-las. E também espero que vocês deem um joinha aí no vídeo para que o canal comece a ganhar representatividade entre aqueles que gostam da aviação e que pretendem adquirir mais conhecimento. Em breve, trarei mais informações sobre o próprio sistema Feidec, ou seja, de que sinais ele é composto e as funções desses sinais, para que possamos ampliar mais ainda nossos conhecimentos. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.